Segura e vem com o pôr. Não, 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 pôr. Vitória. Esse eu quero ver, hein. Então vai, começa você, vai, começa você, vai, vai. Ê, boi brabo, ê. Toma, sete. Ai, será que eu mato sete? Será que eu mato sete? Você não é o brabo. Ah, eu não sou o brabo? Não sou o brabo? Então calma. Aí, então vamos ver. Toma, 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 toma. Torna agora. É, torna eu, então. Essa aqui é minha. Ah, sim. Tudo bem, vai. Tá feita. Vai, tá pensando que você vai ganhar de mim? Eu vou ganhar, mãe, claro que eu vou ganhar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Rapaz, não é porque você ganhou todas as... Toma. É isso aqui? Ah, o quê? Ah, o quê? Truco. Truco? Truco, meu garotinho. Você tá pensando o quê? Você não sabe jogar, não? Ah, tá pensando o quê? Então vai, torna aí. Ih, ó. Tá morta. Filha da mão. Tá morta, hein? Tá morta. Então quero ver. Quero ver se vai apoiar o quê? Aí, mata o três agora, hein? Mata o três, você não é o pãozão? Você não é o bonitão? Ganhei. Ih, ganhou nada, rapaz. Ih, mas não matou nem o três. Ah, tá bom. Não ganhou nada. Você tá me roubando, cara. Não tá me roubando nada. Ih, olha lá. Tá acendendo a luz do banheiro lá sozinho, cara. Você acredita, cara? O que você fez? Oi? O que você fez? Não, hoje não me enchei. Ih, você acabou de perder. Vai roubar pra lá. Ah, rapaz. Não tá me jogando, não? Você que não sabe, eu não quero jogar. Ah, você não é o pôr da vez. Você fica me roubando, cara. Ah, que roubando você não tá me jogar? Ah, sai fora. Pelo amor de... Eu vou lá pro quarto da vitória. Ô? Você vai fazer o quê lá? Ué, vou ver minha mulher. O quê? Sua mulher não. Não, namorada. Namorada, namorada. 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 Mas calma. E outro? Vai lá, rapidinho. Eu já falei pra você não ficar dentro de quarto, hein? Tá bom, tá bom, tá bom. É, você que não sabe jogar. Fica me roubando aí. Ah, tá bom, tá bom. Meu amor deus, patrão. Meu sogro fica me roubando, cara. Ai, meu Deus do céu. Ó. Como é, amigo? Cadê a geleca? Aqui. Meu Deus do céu. Tá na mola agora esse negócio de geleca, né? Tá. Olha, a patroa tá ficando bonitona. Tá fazendo as unhas. Tá fazendo as unhas. Amor! Oi, vida. Oi? Oi, dão de... Não, eu quero ver como é que ficou. Não, não. Tá com vergonha. Mas eu tô aprendendo agora essa dancinha. Não, não, não. Ai, amor. Meu Deus do céu. Vida, ganhei lá do seu pai lá. Mas deu uma porrada nele no truco. Você acredita? Ganhei no quê? No truco? No truco? Conta a outra. Pode ser mentiroso. Tá bom, velho. Perdi, mano. Perdi. Ó, você sabe jogar truco direito? É, aprendido, assim. Mas eu sempre perco pra ele. Não sei como é que ele tem o dom das cartas. É porque ele jogar, ó... Faz tempo, entendeu? É velho, velho. Vida, sabe o que eu tava pensando? Você quer gravar tiktok, Ju? Não. Vamos dar uma volta, vida. Vamos dar uma volta? É, vamos dar uma volta. O dia tá bom, tá bonito. Já sei. Ai, amor. Nós nunca fizemos isso, amor. Quem sabe a gente não dá uma volta de moto. Eu e você na minha garota, hein, gatona? Volta de moto. Ué, trouxe a moto pra cá pra nós andar, nós nem andou ainda, vida. Então, amor, é que assim, eu nunca andei de moto, entendeu? Amor, tá aí a primeira vez. Vai, amor, vamos, vai. Vai ser legal. Você vai gostar. É da hora. Cabelo ao vento e tal. Mas você promete que então não vai correr? Amor, não, né? Não vou correr. Você promete dedinho? Hum? Dedo, 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 dedinho. Vai. Isso não é o dedinho. Ai, amor, tem que prometer? Tem. Amor, você tá perfeita, tá? Eu vou pegar um capacete pra você. Capacete pra mim. Mas faz o seguinte, vamos, vai. Já vamos já. Tá, vamos. Vai ser legal. Vai, vai, vai ser muito legal. Vai gostar, vida. Amor, te apresento a Shakira. Shakira o quê? Shakira. A do olê, olê, olê. Amor, Shakira é o nome da minha moto, amor. É o nome da moto? Lógico, minha CB500, amor. Essa daqui é bigode, mano. É bicho que ia ficar montando em cima dela. Da Shakira? É. Mas é claro, como é que eu vou andar de moto se eu não montar em cima dela? Essa daqui é a bichuda. Essa daqui já viveu vários bagulhos comigo, tá ligado? Nós já passamos altos apuros mesmo aí na fuga do... Tá ligado? Porque nós é os drags logo queimando. Você já levou outra aqui? Amor, não. Você é a primeira. Nunca ninguém andou nessa moto. Não vamos lá. E aí? O que tá pegando aí? O que tá pegando o quê? Quem tá pegando lá? Quem? Quem é Shakira? Ué, Shakira você tá escutando a tela da porta agora, né, Patrô? Vocês tão gritando? Tão... Volta a carela? Quem é Shakira? A Shakira é minha moto, a gente vai dar um rolê de moto. Ah, mas nunca. Não, como? Mas nem pra gravar. Como não, velho? Não, mas nem pra gravar vocês vão andar de moto. Mas como não, Eta? Tem quatro, não vão andar de moto. Eu trouxe a moto. Nossa, amor. Qual que é o problema? Lógico. Todos não andavam andar de moto. Júlio, nenhuma gente era jovem. A gente andava de em quatro na moto, a gente deu até fuga na polícia, amor. Mas era eu, velho. Tá vendo? Eu sou o próprio, sim. Eu era molepa, cara. Então, e eu sou molepa, cara. Não, mas você não... Eu trouxe a moto pra cá pra andar com a minha mulher, né? Que a Vitória, cara. Não, a gente não andava de moto, não. Não. Como não? Ah, vai, mas já lendo um pouquinho, é massa. Você tá ligando que é massa, minha mãe? Ô, patrão, pelo amor de Deus, cara, deixa comigo, mané. Aqui é o toque, eu vou dar uma roda com a minha Vitória, mano. A Vitória chegou, mano. Eu acho assim, amor. Ele tem que andar de boa. O garcinho de história tem que segurar bem nele e ele andar de boa. Não, mas não precisa segurar, não. Ela tem pega aí, ó. Ela tem pega aí, tem pega aí, mas aí é bom dar uma abraçada. Ah, vai. Não, não, não. Pera aqui. Mas é... Ué, mas é assim não. Eu não tava agarradinho, só se... Não, mas então, a gente pode ou não pode? Ah, vai. Você quer uma? Não pode, não pode, não. Por favor, vai, vai. Já foi, já foi, já foi. Nós é nós e o resto é reto, tá ligado, Queiroz? É isso aí. Esse cara tá bom. Amor. Ué, só que é o seguinte. A responsabilidade é sua. Não, deixa comigo, mano. É, deixa eu... Opa, ô, 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 você tá ligado que é bom, né? Eu gosto de você pra caralho. Ló, eu gosto de você pra caralho. Só que tá bom. Tá bom, vai lá, Palmeira. Vai lá, Palmeira. Vamos que vamos, Palmeira. Vai, eu vou tirar a motoca pra fora, hein? Marcha, bora. Deu certo aí, vida? Vai, 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 vai trocar o short. Bora, vida. Segura em mim, vida. Amor, eu não vou correr. Eu juro, olha aqui. Eu juro que eu não vou correr. Só que você tem que segurar em mim. Tá bom, eu vou segurar. Segura em mim, vida. Amor, relaxa, tá de boa. Segura em mim. Eu tô te comando. Segura. Amor! Amor! Mara, vida! E aí, amor? Eu quase voei no quebra-mola, tá? Como que você quase voou? Você não voou, vida. Eu quase voei, né? Eu não voei, mas eu quase voei. Amor, é porque a moto é muito forte, tá? Mas eu juro que eu não vou correr mais. Segura em mim. Tá bom, amor. Tá segurando? Estou segurando. Então vai, segura. E aí, amor? Segura. Amor, segura. Amor, segura. Amor, você não vai? Meu Deus do céu, hein? Você falou, você prometeu que você não ia correr. Amor, mas eu não tô correndo, vida. Ah, não tá correndo. Imagina se tivesse. Eu não tô correndo. Amor, relaxa, amor. Você tá bem aí? Tá, tô. Tá de boa. Tá de boa? Vamos vai, segura. Tá segurando? Vou segurar. Vamos vai. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou entrar aqui, que é um pouco mais de boa, tá? Um pouco mais de boa. Ó, e eu vou te mostrar um negócio que eu aprendi. Tem que segurar em mim. Tá bom. Segura em mim. Olha. Vamos ver, calma. Um, dois e... Segura em mim com o forno. Amor, eu tô segurando. Ai! Eu tô ficando maluco. Amor, vai. O que você fez? Só um grauzinho, vai. Não, só um grauzinho, não. Só mais um, vai. Não, não. Eu vou descer da mão. Amor, não. Eu vou pular. Eu tô falando sério. Eu tô falando sério. Só mais um. Só mais um. Ai, amiga. Calma. Segura em mim com o forno. Eu tô segurando. Amor, amor. Ah! Não, agora não. Não, não. Agora para. 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 Para, senão eu vou pular. Amor. Para, senão eu vou pular. Estou balançando. Para. Estou balançando. Estou balançando. Amor, que isso? Não, não. Como assim, vida? Vamos, vamos te descegar. Amor, não. Não. Amor, não. Espera, espera, espera. Espera, não. Eu quero que você... Amor. Vitória. Vitória, para. Tem como você parar, por favor? Para o quê? Eu quase caí, tá? Amor, você não vai... Você falou que não ia correr. Mas eu não tô correndo. Eu não tô... Amor, tá. Eu vou te ajudar a atirar. Você não promete que não vai embora? Eu prometo que eu não vou te bater. Pode ser? Amor, amor. Eu vou te... Espera, deixa eu te ajudar. Amor! Agora eu vou embora. Não, não, não. Amor. Amor. Vitória. Ela vai embora mesmo, caralho. Vida! Meu Deus, ela vai embora mesmo. Vida! Vida! Vai, não é que vai mesmo, cara. Ixi, é doido. Amor! Amor! Não, não vai embora. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Eu não... Então vai, eu prometo que eu não faço mais. Amor, por favor. Eu prometo. Eu prometo. Não, eu juro. Ó, ó, ó. De boa, sério. De boa. Eu juro pra você que eu não vou empinhar mais. Juro por Deus. Juro, ó, ó, juro. Eu juro. Vai, eu juro. Eu só queria dar um grau com você. Olha, tá tremendo. Tá... Ai, amor, não fica assim. Você tá danizado por quê? Amor... Caraca, velho! É, eu vou chamar a polícia. Não, não chama a polícia, não, por favor. Amor. Amor, 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 agora é a dor. Caraca, amor, eu vou chamar a polícia, amor. Amor, eu vou... Amor, eu vou achar que eu tô fazendo alguma coisa errada em você. Amor, eu vou... Amor, a polícia vai achar que eu tô fazendo alguma coisa errada em você. Tá, tá, tá. Mas você tá fazendo algo de errado em você. Amor, vai, ó. Meu Deus do céu. Vira, vai. Ó, eu vou sair da moto. Eu vou sair da moto. Só pra você montar, vai. Eu prometo que eu não vou correr, eu juro. Olha lá, tá. Olha lá, galera do grau. Olha lá, olha lá, olha lá. Dá-lhe! 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 Ó, 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 ó. Dá-lhe! Dá-lhe! E tá tudo, velho! É o moleque do grau. A formação dos cria é quatro, quatro, dois. Amor, não, não vai ter. Amor, vamos continuar o rolê. Tá, se você não ensinar, vai, beleza. Devagar! Tá bom, tá bom. Vai, eu vou montar aqui. Vai. Meu Deus do céu, ela quase... A Vitória ficou muito brava. Você não vai cair, vai. Eu não espero que eu não caia. Você não vai, Vira, vai. Bora. De boa, tá? Pode segurar em mim. Tá bom, de boa. Tá segurando aqui em mim? Tá segurando. Tá, então... Então vai, vai. Nossa, a Vitória ficou muito brava. Ó, vou bem de boa, tá? Tá bom, de boa, tá? Vou bem... Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vou dar uma volta aqui, ó, vai. Eu vou glistar forte, vai deixar roxo também. Não, não me glistar, Vira. Ô, pulo da moto, eu já falei. Tá bom. Você acelerar, pulo da moto. Tá bom, vou bem de boa. Bem suave, ó, tô bem de boa. Tranquilo. Tô bem tranquilo, Vira. Tá, tô bem, tá bom. Então vai. Tá bom, tá bom, tá bom. Caramba. Tá bom. Vai ter esse equilíbrio aí, gente, ó. Ô, mano, eu consigo não. Fala, tá bom, no guidão! Caramba. Tá bom. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá bom, eu tô falando, eu tô com o guidão. Tá bom, mano, tá bom. Vou andar com as duas mãos no guidão, então, ó. As duas mãos estão no guidão. As duas, as duas. Se você tirar, eu vou pedir. Tá bom, vai. As duas tá no guidão, vai. Tá bom. Vamos de boa, vai. Ó, a gente, ó, por calma, tá? Eu tomo, por calma. A gente, nosso caminho. Vamos parar lá embaixo? Vamos parar lá embaixo também. Ó, tá tendo. Ó, olha o meu sonho. Olha o meu sonho. Vai. Olha, ó, 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 ó. Amor, né, ó, ó? Meu sonho é essa, ó. Amor, aquela volta é o meu sonho, amor. Eu vou bater no sul. É, é F850. Vamos lá! Vamos lá, amor. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, mano. Vem, só, volta aqui o sonho. Oh, por Deus. Vamos lá. Ai, minha, puta, caralho! Vamos lá, cara! Vamos lá, cara! Vamos lá. tá vendo isso amor amor você tá linda olha isso olha o nó do meu cabelo amor vamos fazer o seguinte olha esse cor do sol eu você pode só é tá lindo mas realmente foi só tá linda Shakira isso aqui por que tem que ser Shakira amor eu sei lá gostei do Shakira Robson é Robson na moto moto é uma moto chamar de Robson se não era um moto ai amor ó se for um moto verdade você tem que ir razão por do sol eu você minha gata só faltou os dois filhos e o cachorro ai desculpa amor desculpa é só faltou os dois filhos e o cachorro te amo tá também te amo tá vamos a casa vamos por favor tá devagar tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom tá ali para ficar a mão e eu vou colocar o capacete tem minha ajuda a fechar aqui te ajudo vai amor bora meu Deus do céu espero que você tenha gostado gostei né menos a parte que você empinou e a parte que você ficou sem a mão do guidão e a parte que meu cabelo não ficou todo embaixo vai deixa eu te ajudar aqui mas tirando isso eu gostei tá ai que bom tirando tudo isso foi até que legal né foi pronto vai que bom que bom vai vamos nessa vai monta em vida vai tá bom vai tá bom já vi é gigantesca Oi vai vamos vamos embora vai vou devagarinho hein tá bom segura em mim tá bom tá bom nem ajuda olha aqui não tá amor 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 mas você não primeira e última vez mas você não gostou nem de nada nem de um pouquinho amor eu não gostei da parte que você empinou não gostei da parte que você acelerou também deve aquela parte que a polícia passou né você ficou de olho né amor é mas o opa oi foi ótimo como é que você tá a escada a larga Oxi Patrô já falou que eu sou o toque Patrô meu Deus minha vida você acha que eu vou fazer alguma coisa que eu vou fazer alguma coisa que ela é Gera emoção. Olha aí. Não caiu nada. Só minha pressão. É assim. É assim. É assim. É isso. Na calma. Como sempre. Amor. Eu vou tomar uma água com açúcar. Eu acho que minha pressão... Você também não exagera. Não exagera. A formação dos cria é 4-4-2. Tá ligado que é 2-4-4. O bagulho é louco. E a morena tem que saber que é uma moto. E vai andar comigo de novo. Se não vai. Chaqueira. Tchau. Tchau. Tchau.